Muito bem, nós estamos aqui com a Rainha da Festa do Pêssego 2020, a Carla. Além de ser a Rainha, teve a segunda melhor torcida. Pra você acaba sendo uma conquista dupla, né? O reconhecimento, seus familiares, seus amigos que vieram aqui prestigiar, essa importância de estar representando agora o município de Pinto Bandeira, a divulgação da principal festa, levando o nome de Pinto Bandeira pro estado do Rio Grande do Sul agora. Essa é uma missão importante agora pra vocês, né? É uma, o que a gente pode dizer assim, uma missão inigualável. Sim, é de muito grande importância. Eu tô muito emocionada. Além de eu ter conseguido ganhar como Rainha, a minha torcida ser a segunda melhor, a minha comunidade, ela se empenhou muito, a minha torcida e a minha família me apoiou em todos os aspectos, tanto nos momentos ruins, como nos momentos bons. Por isso que eu consegui chegar até onde eu cheguei, porque eu tive o apoio deles. E eu sei que vai ser uma longa jornada, vai ser difícil, mas tô aí pra encarar. Quando começaram a falar as princesas, chegou o momento da Rainha, bateu aquela ansiedade, será que sou eu, será que não sou eu? Sim, o coração já tava saindo pela boca, já tava desanimada, mas a gente sempre tem um pouquinho de esperança. Tá, então a Rainha da Festa do Pêssego 2020, a Carla conversando conosco. Muito bem, nós estamos aqui com a Princesa Rubiane, passou o grande nervosismo, eu pude perceber a expectativa de vocês antes da escolha. Agora, fazendo parte da corte, da Festa do Pêssego 2020, já começa aí a divulgação, né, de uma certa forma. Conhecimento da história de Pinto Bandeira, os pontos turísticos de Pinto Bandeira, pra vocês agora visitar o estado do Rio Grande do Sul, divulgando a cidade onde vocês residem, onde vocês moram. Eu acredito que isso vai ser muito fácil, porque a gente teve diversas aulas, diversos cursos que nos prepararam pra isso, não só as que ganharam como rainha e princesas, mas todas as demais que também vão participar da festa, todas estão preparadas pra trabalhar na festa e divulgar por todo o estado, e com certeza é um orgulho pra todas nós que nascemos aqui, todas, representar nossa cidade por todo o estado. Já fazendo um grande teste, principal ponto turístico de Pinto Bandeira, pra quem nos assiste, quem nos acompanha, principal ponto turístico, quem quer visitar Pinto Bandeira, o que pode visitar? É difícil escolher, só um. Eu acredito que qualquer visita deveria iniciar pela praça de Pinto Bandeira, pela igreja, e ter os conhecimentos históricos, porque eles norteiam todos os outros pontos turísticos, a nossa história está em todos os pontos turísticos. e eu acredito que se eu tivesse que recomendar uma visita somente, eu recomendaria a Cave Geyser, que é uma vinícola que está expandindo muito, e tem diversas opções de visitas, e de passeios de aventura, tem lanches, tem varejo, e eu acredito que é a vinícola que teria mais opções pro visitante. Muito bem, nós estamos aqui com uma das princesas, a Francine, uma noite muito especial, né, pra vocês, primeiramente, foi todo um preparativo que vocês tiveram, enfim, e agora, a corte está eleita, uma grande emoção pra vocês, né? É uma grande emoção, e como eu sempre digo, a gente tem um aprendizado, sem tamanho, o que a gente recebe daqui, eu acredito que é uma coisa que não tem como mensurar, né? Hoje tivemos três ganhadoras, mas todas as meninas que estão saindo daqui, elas estão saindo com um conhecimento que outras pessoas, tenho certeza que deveriam ter a curiosidade de tê-lo, porque é muito interessante, é muito importante pra nós. Bom, tu fala em conhecimento, todas tiveram aí um aprendizado da história de Pinto Bandeira, enfim, pra levar adiante, pra divulgar a festa do pêssego agora. Isso, foi toda uma parte do conhecimento histórico, os pontos turísticos, a cultura daqui, como funciona a nossa região, a própria economia daqui, o que ela gira em torno, isso é um conhecimento que todas agregaram, todas têm. Muito bem, nós estamos aqui na escolha da rainha, das soberanas, da festa do pêssego 2020, em Pinto Bandeira. Cicrede, mais uma vez, parceiro de grandes eventos aqui na região serrana. Como que é pro Cicrede apoiar os municípios, esses eventos que divulgam também a região? O Cicrede, como uma cooperativa de crédito, é um instrumento de organização econômica, social e cultural das comunidades. Por isso, nós fazemos questão de estarmos envolvidos em tudo aquilo que acontece em cada município. E também na escolha de uma rainha e princesas, pelo movimento que faz na comunidade, mas também que vai antecipando a própria festa do município, procurando fomentar ainda mais a alegria, o turismo, o trabalho que existe aqui, no caso, em Pinto Bandeira. Então, isso é ser parte do Cicrede e estamos muito honrados em fazer parte dessa noite. Muito bem, estamos aqui com o Daniel Pavão, ele que é o presidente também da festa, da Festa do Pesco 2020, vice-prefeito de Pinto Bandeira. Agora, escolhidas as soberanas, começa aí todo um trabalho já de divulgação. O turismo de Pinto Bandeira certamente vai ser atraído para a festa que acontece em janeiro de 2020, né? Com certeza, agora foi a pedra fundamental, a escola da rainha. Agora nós estamos buscando divulgação da festa, que é onde quer montar o desenho da festa, o espaço, como ela vai acontecer para divulgar para a população, onde nós vamos mostrar todas as riquezas da terra, que vai desde a gastronomia, a bebida, e a estrela maior, que é o pêssego in natura. Certamente o pêssego é o atrativo principal em Pinto Bandeira. Eu sei de uma novidade que Pinto Bandeira pode se tornar a capital nacional do pêssego, mas outra questão que eu faço agora é referente ao turismo em Pinto Bandeira. Quantas pessoas, vocês já trabalham com uma expectativa aí de número de visitantes nessa próxima edição em 2020? Olha, Pinto Bandeira, ele é um destino turístico muito conhecido principalmente pelos seus espumantes, das suas rotas dos vinhos. Então a gente vai integrar o pêssego e toda essa rota turística, né? Então a gente hoje tem um número considerável de turistas, mais de 50 mil turistas ano que nos visitam. A gente espera aí trabalhar uma festa no pêssego em torno de 8, 9 mil visitantes durante os dias do evento. Pinto Bandeira,